Manolo, antes de a gente começar esse Pit Stop maroto, vou pedir pra vocês aí se inscreverem no canal, dêem aquele like e no final vai ter um outro vídeo de Pit Stop pra vocês acompanharem e se curtirem, tá? Você sempre esquece. Eu sempre esqueço no final. Tu tá burro? Tá burro? Barulho? Qual é o assunto de hoje? Convivência com pessoas. Esse aqui é o Barulo, ele nunca viu eu imitando, Silvio Santos. Tá bom, você vai dizer, tá bom ou tá ruim? Tá bosta, patrão. Nossa, esse teu lombar de compensou, hein? É muito difícil você aprender a conviver com pessoas que têm suas excentricidades. Tem pessoas que são muito excentas. Conviver já com uma pessoa é uma parada que você tem que se adaptar. Tem o lance do bom senso também, né? Do tipo, se eu gosto daquela pessoa, se eu me identifico com aquela pessoa, uma ou outra coisa, a gente tem que dar o braço, torcer e falar, olha, claro, quanto mais flexível você for, quanto mais tolerante, quanto mais compreensível você for, vai te ajudar a conviver. Agora, você não pode pegar também suas opiniões e suas... Não, isso é certo. Olha, vamos citar colegas de trabalho que eu não sei quem é. Isso tu não vai fazer. Vou soltar a letra. Vai lançar-lhe a casca ré. Não sei quem é. Sabe o que eu vi com mais poder? Quando você vai falar com um camarada, você vai trocar uma ideia com um camarada, ah, eu faço o que eu quiser, mas... Quem é que gosta de trabalhar com alguém, fica com a mão no peru o dia inteiro. Mas não é com a mão no peru assim, é com a venda cueca. Aí pega o celular e guarda o celular no peru. No peru! Você vai falar, pô, cara, para com isso. Não tá falando. Ah, bota a mão de um peru eleva. Como é que essa pessoa quer conviver saudavelmente no ambiente de trabalho? Então eu acho que, assim, bom senso, um mínimo de etiqueta para conviver é necessário. A gente... Tu é o grão pra caralho. Tu é o grão. Mas tu não sou uma mentira de educação, a vida te deu, velho. Porque assim... Exemplo. Eu na direção, eu chego lá, eu falo assim, vamos pegar essa parada aí, vamos logo para o set de filmagem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É a minha responsabilidade do filme no final ficar bom. Então eu tenho isso na minha cabeça. Agora, se eu chego numa reunião de negócio, numa reunião majoritária, eu entro pianinho e saio pianinho. Lógico. Porque é o bom senso. Felipe Neto pesa 38 quilos. Mas se ele falar que não é isso, não é isso. Não é não? Não vai querer não? Então não é. O magrelo é o cara que manda. É a pica mais fina de lá, mas é a pica grossa. Ah, a minha coisa desse compito, por exemplo. A gente nunca imaginou que a gente ia ser irmão. Cara, o que é engraçado, não sei se você vai lembrar, Manolinho, antes de namorar, sabe qual era o apelho dele? Ô, bem, pássaro! A águia! É, caralho é meu, né? Caralho. Eu mandava direto essa porra aí. Primeiro eu acho que era de águia. Porra, também é o primeiro vídeo que eu vi do cara. Não tem mais, Otário. Tem? Não tem. Eu vou cavar o inferno para achar e mostrar para eles. Não tem mais. Apagaram tudo do canal. Meu palco está no queimbo dele há mó tempão. Aqui tem pardal, por acaso. Sai, Michael. Falou um jogo de pau. E aí foi a primeira impressão que eu tive do cara. Falei, esse cara aí curte uma parada louca, tá ligado? Aquelas paradas de anão albino com cabra virgem. Primeira impressão que eu tive do Michael, chileno, que ele era gay. Quando começou a trabalhar, eu vi que ele não perdoava uma. Era fazendo um cafunézinho, massagenzinha nas costas, beijinho no pescoço. Passava por ele, mandava... Ô, bem! Passaram! Então, é uma pessoa que eu aprendi a gostar. A gente nunca imaginava, assim, que a gente ia se dar tão bem, sabe? Como brother, como amigo. Tanto que ano passado, a gente estava morando junto. Porque era conveniente para a gente, mais perto do trabalho. E a gente não continua mais, é porque a dona da casa pediu a casa de volta. E ele começou a namorar uma menina da ilha. E eu falei, porra, então, Manolo, agora é a hora da gente juntar uma verba e fazer o pé de meia, né? É o que eu falei, porra, vou voltar a morar com a minha mãe, que meus gastos são menores, não vou pagar aluguel. E vai dar para eu economizar uma granazinha boa. Até porque a gente não sabe nosso destino, nosso futuro daqui a alguns anos, né? Ah. Mas a amizade continua, além disso tudo. A gente tem treta. É aquela falta da convivência que a gente está falando. É, mas isso que é engraçado, né? A gente tem uma convivência tão boa, cara, que a gente é quase um brother mesmo, irmão, sabe? Aquela mesma briguinha que irmãos têm... O que foi, cara? Chorar, pô. Vai tomando o cu, que tu fica zoando a minha vida inteira de ser mãe. Agora tá dando abracinho, deixa que tu ser falso, ô Felipe Neto. Tem aquele lance de se gostar, ao mesmo tempo a gente acaba irritando. Você é quase tipo, porra, fala demais, esse moleque aqui com essa porra de... Ele consegue irritar qualquer um. Imagina que vocês às 6 horas da manhã ouviram um coé desse, mano. Coé malolo, coé malobla, coé maguile, coé magola, coé maluca, coé malola, coé laca, coé galac, coé laruca, coé larap, coé malete, coé malopla, coé maleta, coé malandro. Entender o jogo é você falar são três, três sílabas. Caramba, pô. Caramba, pô. Ontem mesmo, na porra da reunião séria, que a gente tava fazendo uma lista de equipamentos, ele conseguiu me irritar. Não, tu não me irritou não, isso não. Tu me irritou tudo que eu falava. Não, mas essa luz aqui, ah, você é que espere luz agora. Então você fala que a implicância é mútua, não vê que esse papo... Não, não, eu sei que eu sou um cara turrão e chato aí desse, cara. Ah, tá ótimo. Eu reconheço isso, mas você não reconhece o teu lado chato. Não, eu reconheço. Eu sei que eu sou chato. Eu sou chato de propósito. Atu. Não, não, mas aí, olha lá, rebate do teto, né? Mas o teto vai ser preto. Não rebate, não, é só lateral embaixo. Não, mas aí não rebate, não. Aí eu... Aí eu deixei. Acabou? Acabou a gracinha? Vamos voltar pra reunião séria? Aí toca aquela vaga, mano, lá, 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 lá. Aí a Marina, a advogada de lá, falou assim, chega! Os dois vão ficar sem lanche da tarde. Sem merenda. É, então eles vão ficar sem merenda. Nem sei do que você acha que tá certo. Tá certo. Existem vários pontos de vista. Comer cachorro, por exemplo, aqui tá errado. Mas na Coreia é normal, velho. Chega pro indiano e mostra o que a gente faz com a carne do burger. Exatamente. Aqui, cachorro é idolatrado como o animal doméstico mais comum que existe. Mas vaca na Índia é um animal sagrado. É Deus. Sacra? Tem noção que a vaca é Deus na Índia, mano? E a gente estupra a vaca. A carne inteiramente, que existe zoopilinha que nem come lá. No interior. A carne mais consumida, a carne mais consumida é bovina, cara. A gente torna a vaca as escravas nossas, né? Dando leite, fazendo queijo. E além de vaca ser um xingamento também. É, só a vaca! Exatamente. Imagina um indiano. Imagina, imagina que um indiano chega aqui e começa a falar Ah, seu Jesus! Seu Jesus! Como se fosse um xingamento. Mas é, cara... A analogia foi muito tosse. Mas é, porque a bevaca ela é sagrada, tipo Deus. Então, é o que eu acho. Eu acho que a gente tem que começar a enxergar as coisas de uma forma multidisciplinar. Enxerga as coisas com vários pontos de vista. E aí você começa a compreender. Não pega a tua verdade indubitável, a tua verdade única, não! Porque aí o que acontece é isso aqui, ô Manolo. Joga a viseira e acha que tudo que tu olha tá certo. Por isso tem tanta guerra no mundo aí. É, por causa disso. É, guerra religiosa, política. É tudo isso. Tenta ser mais flexível, tenta compreender mais. De lá, compreender desde que essa opinião dessa pessoa também não fira as outras pessoas. Tenta aquilo, se você não compreendeu por que aquela pessoa acha aquilo certo. Mas para pra ouvir o que a pessoa tem a dizer daquele ponto controvérsio teu. Porque de repente que a pessoa falar pra você, pô, faz sentido, cara. Beleza, eu até entendo o teu ponto de vista, mas eu prefiro fazer isso dessa maneira, ok? Por isso a gente vai ter um convívio social melhor, se respeitando, o que aquela pessoa acha certo, do que você acha certo. Nós? Nós? Ou é tos? É o Rivo que fala, é tos. Aí eu falo com ele direto, ele chegou e falou, é tos. Na BH, que tem uns produtos legais aí pra você se divertir com o equipamento. Manda pra gente. Reclama, fala a qualidade do áudio tá ruim, Ou você pode também entrar no site. Ainda mais que eu dele baixa o microfone. Aí você pode também entrar no site também, www.barravips.com.br Faz um vale-presente e manda pra gente. Sabe qual é a vantagem de trabalhar com um produto desse? Se nosso negócio não der certo, a gente come o estoque. Olha ele também. Fica dica.